E aí pessoal, a corrida por um meia. Isso mesmo, o Grêmio negocia nos bastidores a contratação de um meia articulador. Você vai entender os caminhos tomados pelo Grêmio e os nomes que surgiram até o momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes, o recado da Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não tá rendendo na poupança, pois aqui vai render o primeiro token de minérios do Brasil, que possibilita lucros todos os meses. Portanto, entre agora na descrição do vídeo. E conheça uma promoção aos gremistas. Gremistas que adquirirem a Golden Token Brasil terão surpresas ali. Entre e conheça um pouco mais da Golden Token Brasil lucrando todos os meses. Gente, é definitivo. Hoje já coloquei a luta por lateral. Também no início do dia falei bastante das posições que o Grêmio procura. E uma posição que é talvez uma obsessão do Grêmio e principalmente do vice-futebol Denis Abraão é a meia. O meia articulador, o meia que consegue pensar o time do Grêmio. E hoje eu tive acesso a dois nomes que foram sugeridos e um nome, ou melhor, um nome que foi sugerido e um nome que o Grêmio de fato procura. O Grêmio trabalha para ter esse nome. Isso mesmo. Vou falar primeiro o nome que foi oferecido. Crispim, jogador que pertence ao Fortaleza, está um pouco incomodado por lá, andou afastado por indisciplina. E não indisciplina. Aconteceu lá um episódio, o treinador Vojvoda acabou tirando ele do primeiro momento e ele foi oferecido ao Grêmio. Um princípio, é preciso dizer que o Crispim estava jogando meio como um ala lá. Não era exatamente um meio articulador. Mas na história dele, é um meio articulador. Mas o nome que o Grêmio olhou, que o Grêmio conversou e que de alguma maneira começa a tentar, pelo menos, viabilizar, é o nome de Matheus Vital. Jogador que está lá jogando na Grécia, no Panachinaikos, e que pertence ao Corinthians. Tem um contrato relativamente longo com o Corinthians. O jogador vai voltar na janela pro time paulista e o Grêmio, neste período, se informou, buscou informações pra saber. Primeiro, se ele ia ser comprado pelo clube que está agora. E não será. Quatro milhões de euros é mais ou menos o que o Corinthians quer pelo jogador. E também entender se ele será ou não aproveitado no time paulista, que tem jogadores pra posição, mas que poderia tentar utilizá-lo. Quem é esse jogador? Vital é um meia, que no Vasco da Gama, no início de carreira, pintou muito bem. Eu vi ótimos jogos dele no início de carreira. No Corinthians, ele também fez boas temporadas, mas acabou saindo da linha de frente das exigências do clube paulista. E o Grêmio entende que ele tem idade pra crescer aqui e que, tecnicamente, ele iria agregar muito. Roger é um dos nomes que indicou esse jogador, pedindo pro Grêmio monitorar e tentar buscá-lo. Essa é uma informação que o Calhiel Dornelis conseguiu buscar também em outros pontos, em outras vertentes, também junto ao staff do jogador, que dá conta de que, se existe alguma negociação ainda, ela tá embrionária, mas confirmam esse interesse. Confirmam que o Grêmio andou procurando informações pra abrir uma negociação. Esses nomes, tanto um quanto o outro, são melhores do que os nomes que o Grêmio tem. O Grêmio, quando abriu a temporada, tentou o Benítez. Todos sabiam que o Benítez não ia dar resultado. E agora, com a lesão no joelho do Benítez e a possibilidade, ele que já não tinha conseguido entrar em forma de não ter esse jogador, o Grêmio começa também a projetar outras saídas, outras possibilidades. A janela é daqui a um mês, um pouquinho menos de um mês. O Grêmio já agregou possibilidades na janela e o meia é uma prioridade. Não se surpreendam, e aí a gente pode voltar ao primeiro vídeo do dia, se aparecerem por aqui seis reforços. Mas imaginem vocês um meio campo que tenha o Lucas Leiva, que tenha o Bitelo e que tenha o Vital. Aí na frente tu tem o Guilherme, tu tem o próprio Diego Souza ou o Kaiser e tu tem também o Jonathan Robert. Muda bastante a realidade. Muda bastante a realidade. Aí lá atrás tu tem jogadores como Jeromel e Kahneman. O Grêmio, se o Roger conseguir organizar esse time, o Grêmio vai crescer e vai vencer muito mais do que enfrentar dificuldades. É assim, futebol virou, mexeu, é jogador. E eu fiquei muito satisfeito, sobretudo com essa ideia do Grêmio buscar o Vital. Eu particularmente apostaria nesse jogador. Vejo nesse jogador uma qualidade de inteligência pra jogar. sabe também jogar pelo lado direito do meio campo, não sendo exatamente um meia centralizado de costas pro gol, mas podendo também compor um pouco pelo lado. Se precisar recuar um pouco também, sabe, é inteligente pra jogar. E agora com esse período de Europa também pode ter melhorado, evoluído, crescido. Me parece que se o Grêmio conseguir chegar perto de uma contratação como essa, agrega demais ao ambiente do Grêmio, demais. Se fala, por exemplo, lá no Corinthians, dessa utilização dele nesse retorno, o que inviabilizaria o negócio. A gente tem que ficar, a partir de agora, atento. A informação, ela é muito simples, ela é muito simples e ela ganha corpo a partir desses passos que ele possa dar. A primeira delas é que o Grêmio sondou e o Grêmio procurou saber as partes. Primeiro, pra saber se os gregos comprariam. Isso tá definitivo. Volta pro Brasil e diz, será que o Corinthians utiliza? O Grêmio não tem hoje verba pra pagar o salário que ele ganha lá. Mas, numa negociação, talvez as coisas possam mudar. Então, esses primeiros passos a gente vai ver. A primeira notícia é a volta dele pro Brasil. Depois dessa notícia, é saber como que a comissão técnica do Corinthians vai entender a utilização dele aqui. Se não acontecer isso, cresce o Grêmio. Cresce o Grêmio. O Corinthians não vai reforçar adversários dele na Série A do Brasileiro. No Brasil, ninguém compraria. Informação também de que ele gostaria de ficar na Europa com outro negócio surgindo na janela europeia. Lembrando, a janela europeia no mês de julho é mais forte, porque é início de temporada pra todos eles. Então, isso também pode ser um ponto negativo na negociação do Grêmio. São situações que a gente vai posicionar pra tentar, ali na frente, entender qual o futuro. O fato é, o Grêmio se mexe no mercado. Se mexe. E uma dessas mexidas é com esse jogador, que me parece um jogador muito importante nessa caminhada. O Grêmio tá se reforçando, dessa vez, com jogadores que são atletas e que vão agregar. Lucas Leiva já foi uma grande notícia. E uma contratação como essa também seria, como é a do Guilherme, como é a de outros jogadores que estão sendo sugeridos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Pelo que eu entendi, as linhas estão na água. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.